Vai, dá pra encarar! Vamos lá, gurizada! Começando mais um vídeo aí pra vocês! Dessa vez um rolezão de Fulc! Pra quem não sabe, dia 20 é aniversário dos Fulc E aí fui convidado aqui pela gurizada pra dar um rolezinho bagual até Itaporã ali só Um bate e volta, já abençoado com chuva e um pouco de óleo Solta a vinheta aí, bora pro rolê! Aqui não passa mal não, velho! Vem cá aqui também! Vem banhar essa peruca aí! Aí gurizada! Os caras me param de bar da chuva pra nós filmar, tirar foto aqui Olha só o tanto de Fulc, Kombi, carro antigo que deu caraca, velho! Nossa, vamos embora, senão vou chegar aqui só para cá! Caramba, meu Deus do céu, velho! Piscinão MS que tá acontecendo aqui! Faz parte, né? Se ninguém molhar o distribuidor, tá bom! Ignição, ignição! Ignição! Ai gurizada, caiu e churou! Deu quantos caras? Você chegou a contar? Preguiça! Deu carro pra caramba, velho! Eu gosto de ir no rolê que o cara não precisa nem levar o drone, ele sobe em cima da Kombi Segura o drone aí! Me derrubaram aqui, ó! Deixa eu subir no drone aqui Dá pra ir aqui em cima? Não! Vamos não pegar! Olha aí, caraca, velho! Não precisei nem trazer o drone, ficou fácil, hein? Ficou fácil, hein? Aí gurizada, tamo no meio, ó, chegando mais um Fulc aqui Tamo no meio da rodovia aqui, chegando em Fátima Que Fátima o quê, cara? Ela topou Fátima na cabeça Que tapou, né? E aí? Olha que massa, velho! Nossa, tem um, dois, três, quatro... Nossa, tem muito carro, velho! Eu gostei do deck que o cara leva aqui, ó! Que top, pô! Cê tá, maluco? Ó, se você não tá inscrito no canal ainda, já se inscreve Deixa aquele like da confiança pra nós E fica ligado que sempre a gente tá fazendo videozinhos perto pra vocês Olha que empreitado, debaixo de chuva, velho! Aí, peguei carona agora com o Guilherme, esposa e criança tirando o pelém Aqueles dois rapazes Cômbio é sucesso demais, velho! Olha só a gurizada Vamos passar uma fome aqui A fombola do Lenir Esse não passa mal, não Onde é isso? Aí sim, meu filho Mamãe Olha a Brasília Que liga Essa variante, velho Passa mal, não, hein? Brasília Eu chamo de Brasília Quem tem a variante é sacanagem Ó Aí sim, velho Acabou de comprar quando é assim Acabou de comprar Cara, que massa, velho Eu não imaginei que ia dar tanto carro assim, não, hein? Eu também, calda chuva Aí tampando a chuva, né? Quando eu acordei no tempinho Falei Rapaz Olha aí Olha o Fuc do Igor aqui Ai Olha o Sub Igor aqui Conhece o Sub Igor? O que que é isso? O 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 que é isso? Rapaz Olha esse Fuc do Igor Nossa Senhora Chega e chora no Goró Olha a Santena, velho Caralho É uma charada também, ó É uma charada Aí passa mal, hein? E as garrafinhas, vai lá Não voa não Essa porta abrir aqui Eu não tô vendo mais nada na curva Que fuc de alinhada, hein? Olha aí Rapaz, que bebida esse fulc, que óbvio Oi, 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 oi Esse aí vai pra guerra E o gurizão aqui só de boa Chegamos Chegamos na Itaporã, cidade de primeira Bom café, né? Meu guri, agora o pai tá em casa Cafézinho, os fulc passando, oi, oi, oi Só são pesos que a gente podia dar uma aliviada nessa chuva, não é não? Olha Pai, essa gurizada é muito comédia Olha isso aqui, meu amigo Esse aqui é dos nossos, hein? Baixo Caraca Aí gurizada, acabamos de chegar aqui em Itaporã É uma chuva, graças a Deus, deu uma estiada Gurizada encostou tudo aqui, eu vou fazer uns videozinhos pra vocês Aquele padrão que vocês curtem, tá ligado? Solta aí Carro de rico, ó Vou apresentar pra vocês Carro de rico, nós já chegamos entrando Olha, olha, olha Olha, olha, olha Meu Deus do céu E aquela mala lá, mister? Tá guardando ouro dentro? Rapaz Tem relíquia dentro Se eu abrir você não imagina Ah, vai ter pepitas Se liga no fogo do ônibus Se liga no fogo do ônibus Se liga no fogo do ônibus Ai meu Deus do céu, será que dá trabalho, moleque? Olha só o pouquinho do homem Esse aqui já apareceu no canal, hein? Pai, esse aqui eu vou falar pra você Ele deve ter acabado de passar essa tinta branca Olha, errei Baguncinha, meu guri Oi, oi, oi Se não tem uma máscara do sacramento ali dentro Ó A rodinha Se liga no detalhe Rapaz Quem diria, cara Um tempo desse juntar tanto carro Você tá maluco Se liga Nessa pepita Aliás, duas pepitas Uma do lado da outra Vou mostrar só um negócio pra vocês Tem uma base Ó, ó Tá vendo? Você tá vendo? Os caras aqui Passa mal não, rapaz Aqui não passa mal não Olha, cara Nossa, isso aqui É muito mosca branca, cara Olha, inteirinha Forro de teto Olha o radinho Dá um close Não sei se vocês estão conseguindo ver Tua piseira, hein? Você tá maluco E aí, cara? E aí, cara? Você já tá fazendo lanchinha aí? E aí Passa mal não, rapaz Passa mal não, rapaz Olha aí a combose da Odenir Paz Se fosse baixa, seria bonito A gente chega lá Olha só Que é a parte das combose Eu vou lançar o drone aqui de novo, quer ver? Que merda, hein? Paz Eu gostei da Kombi, hein Esse negócio de ficar aqui em cima é sensacional, filho Não preciso nem trazer mais o drone, isso aqui resolve a minha vida Deixa eu descer daqui, senão eu vou cair Agora ficou sensacional, né? Paçoquinho Salgadinho Táxi particular aqui em Fatima do Sul Que Fatima do Sul, cara? Para de botar Fatima do Sul na minha cabeça Cara, olha que da hora o interior dessa Kombi Sabe quem que pira nisso aqui, Guilherme? Hum Dona produção Chega e chora numa Kombi assim, ó Quando ela vê isso aqui, essa gaveta, esse chãozinho Ó Nossa, olha aí, rapaz Já comeu um Rangoda? Fez ali ou não? Também tem pia Tem pia também? Pode instalar a torneira Tá de sacanagem, velho Vocês não seguem a gente no Instagram, tá aqui embaixo Vou colocar o Instagram aqui do Offbugs também Que é a Gurizada que organizou esse rolê Segue lá Já deixa aquele like para a Gurizada Fortalece A Gurizada armou um negócio da hora hoje, hein? Para conseguir carregar tudo isso de carro embaixo de chuva Meu amigo Em uma semana Em uma semana Não, tem que ser bom, velho Chegamos na cidade de Dourados novamente A Gurizada toda passada Olha lá Gigão, rapaz Ativei o modo drone aqui mesmo, filho Só não pode cair, né? Ó Já teve a Gurizada aí que já desceu para almoçar A gente está dando um rolezinho aqui, aproveitando que não chove Olha Ó Se liga no vermelho Ó Cê é doido, velho É sucesso demais isso aqui Eu acho que eu vou contratar o Guilherme aqui dessa cor Para fazer umas imagens, hein? O que vocês acham? Se liga, né? Olha Aquele ali dá para mim trabalhar ali em cima também, hein? Eita fã Caídos Rapaz, olha o tanto de carro, velho Cê tá maluco Lá vem o William Seu fuc pepita que vai para o exército Já já, ó Fazer uma operação Olha o caneném na boleia, cara Meu Deus Que da hora, velho Eu vou rampar de novo, velho Deixa eu ir para o chão aqui Aí Deu bar aqui Ô, bote, quer matar, velho Vai, agora estou lá Agora não cai Onde ele foi? Dá para viajar aqui, ele foi Olha o neném na boleia, cara Cara, que da hora É, o Guilherme se reunindo aqui mais uma vez Você é louco, eu deitei aqui em cima, homem Você é louco, quando rampou aquilo, eu falei, agora eu vou voar Momento oficina, senão não ia estar bom É, o cara que tem o Fusca mais gourmet do rolê Olha, 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 olha O cara que tem o Fusca mais gourmet do rolê Vem arrumar o Fusca do Igor Diz que manja ainda, vai? É isso aí, gurizada Vamos ficando por aqui Mais um videozão top para vocês Não esquece de compartilhar para a gurizada Quero ver a gurizada compartilhando até no grupo da família, demorou? Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu, fui Tchau Tchau